E salve meus amigos que acompanham aqui, hoje traremos mais uma vez uma jogatina retrô e bastante pancadaria aqui no canal. Hoje vamos estar jogando aí, relembrando Street Fighter 2 e meio, com Street Fighter 2 Champions League. Só não apelar muito, a gente vai de Talsinho, ou Talsinho. Até hoje eu não sei como se é o certo, se é Talsinho ou Talsinho. Vamos ver se eu ainda estou em forma desse jogo aí. Deve logo o outro, vamos dar logo o outro. Um feixe incapaz. Deve a flama. E ele não bolou, cara. Impressionante. Deve ser um pouco mais rápido. Não, não. 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 Caraca, tem ferro e jato demais. Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Yoga! 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 Fire! Yoga! Fire! Yoga! Yoga! ヽ ノ Eu acho que essas coisas são diferentes, né? Eu já fico de estar tranquilo. Já tá o General Dyer. Toga, FIRE! I make the move! I make the move! Toga, FIRE! Toga, FIRE! Toga, FIRE! TOO! Toga, FIRE! You win! Uh... Round 2... Fight! TOTAT! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?